Para muita gente, trabalhar com a área de formação é a realização de um sonho. Mas para a Samila, a tradição familiar falou mais alto. A Samila nasceu em Goiânia, onde morou até 2004. Depois se mudou para Brasília para estudar análise de sistemas. Trabalhou por cerca de 20 anos na área da tecnologia da informação. Mas o amor por açougue falou mais alto. Por isso, ela saiu do Brasil e foi para a cidade de Quebec, no Canadá. Deixou a TI de lado e foi se dedicar à venda e à degustação de carnes. Essa goiana está fazendo o maior sucesso lá fora, com os cortes e os temperos aqui do nosso país. Em 2019, eu ganhei bebê, eu tenho uma menina. E meus pais vieram para cá me visitar. E foi quando a gente fez uma receita de carne de sol, uma receita de linguiça, linguiça toscana, que a gente sempre fazia aí. E uma linguiça estilo mineira, que a gente fazia aí também, que é a linguiça pura, deliciosa. As pessoas começaram a encomendar alguns quilos. E foi aí que a gente viu que não tinha um sabor desse aqui, não tinha um corte como esse aqui, não tinha um preparo como esse aqui e que fazia diferença esse sabor tão brasileiro aqui no Canadá. Nas redes sociais, ela mostra a casa cheia e com música ao vivo. Segundo a Samila, esse é o único açougue em Quebec, cidade com quase 600 mil habitantes. E por lá, tem o tradicional espetinho, que é de leinas, jantinhas, goiás afora, até linguiça e carne de sol. Ser imigrante não é fácil. Abrir um comércio no estrangeiro é muito difícil. São muitas normas diferentes, são muitas inspeções, são muitas coisas diferentes. E fazer com que esse comércio seja apreciado pela comunidade local, olha, é um desafio maior ainda. A história da Samila é de dedicação a um sonho. Mesmo formada e com atuação na área da computação, ela preferiu seguir a tradição familiar e trabalhar com casa de carnes. Fui criada na cozinha dos meus pais, vendo eles trabalharem a carne, temperarem linguiças, prepararem as receitas de linguiças caseiras, cortarem pedaços de carne para fazer carne de sol, outros pedaços para fazerem temperados, cortarem porco, metade de uma banda de porco inteira, ou de outros pedaços também de carne. Então o açougue é algo que faz parte da nossa família desde o início dos anos 80. Então eu, desde bebezinha, fui criada na cozinha dos meus pais. Baia, 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 baia. Amém.